A Petrobras Biocombustível hoje opera com duas usinas do Nordeste Brasileiro. Nós estamos na Bahia, em Candeias, em Quixadá, no Ceará. Temos grandes investimentos. A maior usina da Petrobras Biocombustível está na Bahia, com mais de 250 milhões de litros anos de produção. Estamos investindo na multiplicação de fornecedores de matéria-prima na região. Todo o nosso objetivo estratégico é estimular ao máximo a aquisição de matéria-prima na região para abastecer as nossas usinas. As nossas usinas são usinas vocacionadas para abastecer de biodiesel o Nordeste Brasileiro. Hoje, respondemos por mais de 80% de todo o biodiesel do Nordeste Brasileiro. E cada vez mais queremos que esta riqueza gerada na produção do biodiesel e na venda do biodiesel fique na região do Nordeste, colaborando com o desenvolvimento regional. E é bem por isso que esta reunião, com as diversas opiniões, sugestões dos parlamentares do Nordeste, qualifica esta estratégia. Eu não tenho nenhuma dúvida que reuniões como essa criam mais possibilidades para maiores investimentos, mais qualificados para toda a região. O presidente Rosseto apresentou o que se construiu no Brasil, que não existia antes. Isso é muito importante, ele frisou bastante isso. Nós não tínhamos no Nordeste a capacidade de ter uma estrutura que compre a matéria-prima e que produza o biocombustível como hoje já existe, envolvendo aí um giro anual de cerca de 700 milhões. Essa informação nós não tínhamos. É uma parcela expressiva de tudo aquilo que é gerenciado e produzido pela Petrobras Biocombustível. Obrigado. Obrigado.